Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Elisângela do canal Elique. Olha gente, resolvi gravar isso aqui, esses pintinhos lindinhos, maravilhosos que estão nascendo aí. Que coisa mais linda. Acabaram de nascer de ontem para hoje. Tem um lá ainda nascendo, gente. Olha na casca lá saindo, tá vendo? Eu acho que aqui tem uma faixa de uns 12 pintinhos. Tem uns nascendo lá. Olha gente, um pintinho nascendo, olha. Tá vendo, gente? Olha gente, esse pintinho aqui, olha, ele está nascendo. Só sobraram 4 ovos, que está nascendo esse. Gente, se inscreva, compartilha, deixe o seu like, comente. Eu sou a Elisângela do canal Elique, gente. Diretamente do Ceará para o mundo todo, gente. A minha criação é de galinhas e pintinhos, galinha caipira, gente. Olha que coisa mais fofa, gente, olha. Lindo, 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 os pintinhos. Olha, gente, aqui. Está pelejando que elas saírem. Olha. Isso aí, aqui é o ninho delas, que elas põem, choca e saem os pintinhos aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Lindo, lindo esse pintinho. Olha, gente. Olha o pintinho que está nascendo, gente. Olha. Está indo a casca. Lindo, 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 gente. Olha isso. Está aqui o pintinho. Olha, gente. Está nascendo, olha. Está saindo da casca agora, o pintinho. Olha que coisa mais linda. Está saindo da casca, gente, o pintinho, olha. Saindo. Está saindo da casca. Está saindo. Está saindo. Está saindo. Está saindo.